Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o novo Metroid e o próximo Zelda que foi anunciado pela Nintendo na E3 nesta semana. Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e vamos nessa. Bem pessoal, a Nintendo se apresentou essa semana na E3 e apresentou alguns jogos, mas eu vou falar dos dois jogos que na minha opinião foram os que se destacaram mais. O primeiro deles foi o Metroid Dread. O pessoal estava esperando o Metroid Prime 4, mas eles vieram com essa nova IP, Metroid Dread. E o jogo está muito parecido com o Super Metroid do Super Nintendo, naquele 2D, né? Eu acho melhor, assim, eu prefiro esse estilo do que esse estilo do Gamecube que eles lançaram, né? Pro Wii também. Eu prefiro o gráfico mais antigo, tipo o Donkey Kong, que eles fizeram pro Wii, pro Wii U. Eu até pensei que nessa E3 ia mostrar alguma coisa do Donkey Kong, mas não mostrou nada, infelizmente. Mas o jogo vai ser lançado dia 8 de outubro desse ano, até perto. O jogo está muito bonito. Com mecânicas novas. Não sei se vocês já jogaram o Super Metroid do Super Nintendo ou outro Super Metroid, mas o jogo é cheio de mecânico. O jogo é muito interessante. Eu demorei pra jogar o do Super Nintendo. Fui jogar... Tem uns dois anos que eu zerei o jogo. Mas eu fico pensando como eu não joguei antes esse jogo. Imagina esse pro Switch, como que deve estar. Deve ser muito divertido jogar. Infelizmente pra gente hoje aqui no Brasil, tá tudo muito caro pra comprar console, jogo. E os jogos da Nintendo já não são um preço muito acessível pra gente, né? Mas se você tem um Switch ou pretende comprar em breve, pode ficar na expectativa desse jogo, que vai ser um jogaço. Tenho certeza disso. E a cereja do bolo da Nintendo. A continuação de Breath of the Wild, que foi anunciado pra ano que vem. A gente não sabe o quanto. E não tem nome também, é a continuação. Agora a gente não sabe o nome. Mas pelo que eles mostraram, o jogo está muito bonito. Cheio de mecânica nova. O 1 já era fantástico, né? Eu não zerei ele. Joguei bastante. Mas infelizmente ainda não zerei. Mas eu vou... Ainda vou zerar esse jogo. Eu fico impressionado como a Nintendo com o hardware tão limitado consegue fazer uns jogos tão incríveis como esse e outros da Nintendo, né? Os jogos são sensacionais. Bem, mas agora é esperando o que vem, né? Se não agiar, a gente consegue ver e jogar esse jogo ano que vem, ter essa obra de arte aí com a gente. Mas e aí? Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do Metroid Dread e do próximo Zelda, que a gente ainda não sabe o nome, mas que parece que está sensacional. Muito bonito. O que você achou? Deixa pra gente aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais. O link está na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o like pra fortalecer a gente. Até a próxima. Valeu!